Carinha do Youtube, tudo bem que eu vou fazer? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês as medalhas que eu não participo em todas as histórias e as horas e atividades que eu não participo. Então, bora para o vídeo. Então, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E também no dia 16 de fevereiro, se não for no dia 16, mas vai ser no mês do dia de fevereiro que eu vou gravar o vídeo mostrando que ele vai me dar as histórias de verdade. Então, vamos lá. Aqui nós temos todas as medalhas. Nós botemos uma giratória. Outra delas. E nós temos mais duas, mas elas não estão aqui, tá? Essas daqui foram todas que meu pai conseguiu. Eu tenho duas que eu consegui. Então, vamos lá. Meu Deus, por causa do meu começo. Então, vamos lá. Vou começar por essa daqui. Esse daqui ele conseguiu no jogo do Sol a Sol em 2013. Ele conseguiu tirar o primeiro lugar. Então, vamos para o próximo. Esse daqui ele conseguiu na... O Futsal masculino do segundo campeonato. E ele chegou no segundo lugar do Futsal. Galera, vamos mostrar todas. Porque você não vai ficar muito comprido o vídeo. Eu vou mostrar, tipo, as mais importantes. Aqui atrás da câmera eu estou com a minha amiga Juliana, que está gravando. Então, aqui ele também conseguiu no Futsal. No Futsal. E ele tirou o terceiro lugar. O diretório vai bater na cabeça. Nesse daqui ele conseguiu na... Na... Grupo da criança. E ele tirou o segundo lugar no... Está escrito assim. Criança Grupo B. Segundo lugar. Futsal masculino. Esse daqui ele tirou... Ele é campeão... Da... Qual para qual sonhos eu vim a curar? Esses daqui são dos jogos rurais. Que ele tirou... Que ele tirou... O... O... Segundo lugar... Na bocha... Tiro de 48 masculino. Esse daqui é sobre os jogos escolares do Rio Grande do Sul. E ele tirou... Terceiro lugar... Terceiro lugar... Nesse daqui era a Copa Aracolda 2008. Vice campeão... Categoria B. E... Ele tirou o segundo lugar. Agora eu vou mostrar... Essas daqui... E daí acabou. Tem? Eu vou mostrar só mais alguns... Os mais tipo... Importantes... E... Então vamos começar. Vem ali. Então... Essa daqui foi da... Ele tirou o segundo lugar... Dos jogos rurais. Do sol a sol. Esse daqui... Ele tirou também... Esse daqui ele tirou o primeiro lugar... Da corrida de 100 metros. Pode mostrar de perto pra ver que é a verdade. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro lugar de sol a sol. Corida de 100 metros. Aqui, ele tirou os jogos rurais. Do sol a sol. O primeiro lugar. Na bocha do tiro de 48. Tudo na bocha. Ele tirou o primeiro lugar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, assim, nesse trequinho amarelo. Nesse daqui ele tirou também o primeiro lugar. Do sol a sol. O sol está em distância. De masculino a partir de 31. Hoje, meu pai tem 34. E minha mãe tem 26. Ela me teve com 15, né? Mas a mãe tem por 30. Então... Aqui ele tirou o primeiro lugar. Dá pra ver? Então... Esse daqui é o primeiro lugar na bocha do tiro de 48. Do sol a sol. Agora, por último, os jogos rurais do sol a sol. Em uma outra cidade. Em uma outra cidade. E ele tirou o primeiro lugar de 100 metros masculino. 15 a 30 anos. E nesse daqui ele tinha 30. Aqui, ó. Primeiro lugar. Aqui nós temos o quadro do campeão gaúcho. Então, com as medalhas nós já terminamos. E agora eu vou descer e vou mostrar pra vocês alguns dos quadros que a gente tem aqui em casa. E também escreva aqui embaixo se você é do Inter ou do Grêmio. Aqui nós temos o quadro do campeão gaúcho. Não sei como é que eu vou mostrar isso pra vocês. Parece que tá muito longe. Então eu vou mostrar pro espeto, né? Então, ó. Aqui é o campeão gaúcho de 2010. Aqui nós temos o quadro de pentacampeão do Copa do Brasil de 2016. Que não faz muito tempo. E a gente ganhou. E como vocês podem observar, eu sou do Grêmio. Aqui nós temos a final de 2016. E o do Grêmio FBPA. Da campeão da Copa do Brasil de 2016. E nós temos tricampeão Copa de Libertadores da América. E nesse jogo nós tínhamos. O Michel, Bruno Gassi, Beto da Silva, Rafael. Cícero, Paulo, Victor, Jerumel, Bressan, Jailson e Marcelo. E alguns e vários outros, né? Aqui nós temos uma foto. Aqui na minha cidade. Eles tiraram... Todos os grimistas. Alguns dos grimistas ajudaram a pagar um quadro. Pra pôr... Um quadro pra pôr lá na entrada da nossa cidade. Então, aqui eu e meu pai tiramos uma foto juntos. Na frente do quadro. Pra nunca mais esquecermos. Aqui meu pai tirou uma foto com um jogador antigo do Grêmio. Eu acho que era em mil e... Essa foto foi tirada em mil e pouquinhos. Aqui nós temos uma foto do Grêmio também. Da campeão brasileiro em 1996. E esse sim faz muito tempo. Aqui nós temos a bicampeão da Copa Sul-Americana de 2018. E nesse dali tínhamos Marcelo, Grói, Luan, Jerumel, Kahneman, Jailson, Paulo, Victor, Michel, Paulo, Miranda, Marcelo, Oliveira, Maico, Suel. E os agachados eram Cícero, Everton, Bruno Cortez, Alisson, Léo Moura, Caico e Jael e Lima. Aqui nós temos o campeão gaúcho de 2007. Faz bastantinho tempo. Foi um ano, um ano de eu nascer. Aqui nós temos o quadro do campeão gaúcho de 2018, desse ano. E foi muito legal. Nós tivemos uma careta bem comprida. E foi muito legal. Então, galera, pra gente comemorar, a gente construiu um quiosque aqui, né? Do lado da minha casa. E uma parte a gente pintou de preto, azul e branco, pra fazer, pra, tipo, ser igual ao símbolo do Grêmio. E ficou bem bonito. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. E tchau! E tchau!